Fala meus amigos aqui do meu canal, Rodrigo Lander, vlog mais uma vez aqui na área Meus amigos, hoje eu vou estar passando aqui pra vocês uma dica bastante especial Que eu coloquei na minha landoca, eu acho que vai ser de grande utilidade pra vocês Então, vocês acompanhem o vídeo, beleza? Se vocês gostarem, deixe o seu like, beleza? Se inscreva no nosso canal, beleza? Então bora pro vídeo aí O vídeo de hoje vai ser bem curtinho aí, beleza? Valeu! Voltando aqui com a nossa landoca, majestosa landoca Tá aí pessoal, nossa landoca aí, tá bonitona E logo logo eu vou colocar ela à venda aí Quem quiser comprar, entra em contato aqui com a gente, beleza? Você pode vir de qualquer estado aí, a gente vai dar um desconto pra você E... Assim que eu vender a Lander, eu tenho um acessório lá em casa que eu vou fazer um sorteio Pra vocês aí que são inscritos no nosso canal Quem for inscrito vai participar desse sorteio Eu vou estar gravando aí o vídeo mais pra frente aí, assim que eu vender a motoca E vou estar pedindo aí pra vocês o... O nome, contato, tá? Vai ser tudo enviado num vídeo pelos comentários, beleza? Então se você não é inscrito, já vai se inscrever no nosso canal Vamos fazer esse sorteio aí, vai dar certo aí, beleza? Então a dica de hoje Essa belezinha aqui, ó São os retrovisores que eu coloquei na minha Lander Eu tinha colocado... Eu tinha os retrovisores originais da motoca, né? Porém, eles não são feios Mas eu não gostava, né? Eu queria deixar a moto mais chavosa, a moto mais bonita, entendeu? Então, eu saí pesquisando muito, né? E eu encontrei esses belíssimos retrovisores aqui que eu coloquei E já tem um bom tempo de uso E já vou falando aqui pra vocês desde então Que eu não me arrependi, beleza? Esses retrovisores Pra quem tá com curiosidade é da marca GVS, tá? Uma marca muito boa No mercado Eles são da BMW F800 Então quando você for comprar No mercado livre e tal Que você for pesquisar Esses retrovisores aqui E forem pesquisar Vocês vão colocar Retrovisores BMW F800 GVS Aí você tem que colocar a rosca e a marra Porque tem que ser a rosca e a marra Beleza? Ou então vocês colocam pra Lander Para Lander Que deve aparecer alguma coisa Tinha deles Fixo, né? Nesse padrão fixo Nesse mesmo modelinho Eu acho muito bonito esse modelozinho aqui, ó Esses retrovisores Eu já tô com eles Eu já tô com eles há mais ou menos um ano Eu acho Um ano Foi desde quando eu comprei a moto Assim que eu comprei a moto Acho que tem um ano Se não tem um ano Vai fazer um ano E olha a qualidade deles, ó Tão como novos ainda O que eu gosto muito deles É que esse que eu comprei Ele tem aquela função De 360 graus Você pode rebater Os dois retrovisores pra dentro Você pode deixar Ele aqui Ele tem a regulagem Aqui em cima também Ele tem a regulagem, tá? E uma dúvida Que vocês podem ter em mente aí É querendo saber se Esses retrovisores Eles trepidam muito Então desde já Eu já vou dizer que eles não trepidam Então eles não trepidam muito, tá? Porque alguns retrovisores Quando você tá em alta velocidade Às vezes eles ficam com Esse vidro aqui, ó Trepidando E acaba dificultando A sua visibilidade E Eu vi lá No mercado livre Tem uns agora que tem Aquela lente anti-ofuscante Sabe aquela lente Quando o cara põe o farol alto à noite Que te encandeia Você fica sem enxergar direito Então agora Essa mesma marca Lançou Esse retrovisor Com essa lente Que eu achei bem da hora Esse meu não é Tá? Mas ele custou aí Na época Em torno aí De 79 Foi 89 reais Eu não me lembro Eu devo ter pagado Algum frete Alguma coisa assim Tá? Então eu achei barato Né? E de uma boa qualidade Então fica aí pra vocês a dica Retrovisores da BMW F800 F800 E essa é a visão Que fica no landão Fica show de bola, né? Muito massa mesmo Então beleza Então meus amigos Se inscrevam no nosso canal Meu muito obrigado aí Por vocês acompanharem Os nossos vídeos Por gostar dos nossos conteúdos E mais uma dica aí Eu vou tentar procurar o link Da onde eu comprei Vou deixar o link Qualquer coisa Vocês entrem em contato Com o vendedor Do link que eu vou deixar Pra saber se vocês Né? Se o vendedor tem Aquele com lente Anti-ofuscante Que ele é um pouquinho Mais caro Mas é melhor Pra ter na moto Beleza? Eu não o troquei Porque se eu fosse ficar Com a moto Eu ia trocar Porém eu tô querendo Trocar de moto E logo logo Esse landão aqui Pode ser seu Beleza? Quem quiser comprar Quem quiser entrar na fila Entra em contato com a gente Que a gente passa preço Passa tudo aí Beleza? Um forte abraço Valeu Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço